Bem meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um daqueles que não estava minimamente programado, vai ser um vídeo curto, mas é surpreendente, o sítio onde eu estou, a beleza natural é muita, eu estou na Argentina, estou com o grupo de Dezembro de 2023, aqui atrás de mim está o lago, a seguir estão as montanhas onde depois tu vai estar mais atrás ainda o Glaciar Périto Moreno, onde vocês vão poder ver aqui de certeza no meu Instagram, no canal do YouTube, não sei se vão conseguir, mas eu vou virar a câmera para vocês perceberem onde é que nós vamos jantar. É verdade pessoal, vamos jantar numa gruta com esta vista, olha para já apanhámos provavelmente os dias mais quentes da Patagónia, de El Calafate é quase de certeza absoluta, estão cerca de 21 graus e são neste momento sensivelmente quase 8 da noite, para quem não sabe, na altura do verão, isto chega a ficar durante o dia com esta claridade toda, até sensivelmente às 10 e meia, 11 horas da noite, o dia mais comprido do ano é dia 21 de Dezembro, mas agora vou filmar esta beleza, mora lá! Obrigado, olá, que tal? Olá, 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 olá! Olá, olá, olá! Olá, olá! bem vamos sentar vamos sentar aqui ao pé dos meus amigos olha lá Fernandinha grande espetáculo ok para ser seu amigo vou contar que vamos a manjar hoje que vamos comer vamos a comer permiso permiso al chef típico una cazuela de cordero cordero en un pan de campo dentro de de pan de un pan de campo de campo es un prato típico de este lugar del calafate no de calafate sí sino plato que os pusimos nosotros ok Música Então meninos estão a gostar Não Pronto, aí está, o Jaquim não interessa A opinião do Jaquim é Estou a gostar de pouco Estou a gostar muito Estou a gostar meus amigos Posso ir contigo Olha, já somos cheios Música 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 Ok pessoal, estou aqui com a Gisela da agência responsável por esta organização do jantar aqui na Gruta Música 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 Escolato, ok, espetáculo! Andreia, com este solzinho e tudo para tentar terminar em beleza, não é? Não vos posso mostrar porque se eu vir a câmera para o outro lado para vocês verem o pôr do sol, eu vou mostrar para vocês verem. Olha, foi uma experiência fantástica, não é? Sem dúvida, temos aqui uma gruta só para nós, um momento muito especial. O jantar privado com uma vista de quem pula. E vou-vos dizer uma coisa, aquilo que eu filmei não dá para mostrar nem metade da beleza que este sítio tem, não é? Uma paz enorme. Já a aterragem que nós tivemos hoje, que eu posso tentar pôr agora aqui no final do vídeo, um bocadinho depois passar pelo Perita Moreno, pelo Glaciar, foi provavelmente das aterragens mais bonitas que nós já fizemos, e nós, como vocês sabem, andamos pelo mundo inteiro, foi provavelmente das aterragens mais bonitas que eu já tive na minha vida. Beijinho, pessoal. Beijinho. Subscrevam. Beijinho. Sigam aqui os vídeos que nós vamos fazendo pelo mundo fora. Tchau, tchau. Se quiserem viajar conosco, é só mandar mensagem pelo Instagram e pelo Facebook. Exatamente. Ou pelo WhatsApp. Beijinho. Tchau, 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 tchau. Paulo, o grande chefe. Paulo, posso tirar uma mousse para mim? De chocolate com framboesa. Puta vermelha. Puta vermelha. Graças, Paulo. Fernandinha, está boa a sobremesa? Espetacular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esperando a vocês, esse aqui é um prazer, a nós pessoal. Por que Deus часть o trabalho da turma. Obrigado. Obrigado.